Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão É o meu amigãozão Eu adoro correr, pular Sinto o vento me balançar Tenho medo, mas vou tentar Se eu sei que vocês vão Quem vem comigo sei também Que é alguém especial E vai ficar no coração Do meu amigãozão Meu amigãozão Mais alguma coisa? Mestre Lili mandou Pula um e dois Sobe na mesa Dá uma meia volta e bate palma Fiz besteira A mestre Lili mandou? Para! Não pode mandar parar Só o mestre que pode É, mas estou morrendo de fome E quero um lanche Também estou E também quero lanche Alguém falou em lanche? Um cangulancheru! Que dá? Ah, olha só Minha mãe trouxe umas tangerinas Vou lá pegar Você está assistindo meu amigãozão Dequi a pouco o Doc? Sim Sim Lili, por favor Eu estou ocupada Você já sabe Descascar Mãe Elas ficam muito, muito mais gostosas Quando você descasca pra mim Desculpe amor Mas eu estou muito ocupada Espera um pouquinho Até os meninos pegarem no sono Mas mãe Lili, eu já falei Ei, cadê as tangerinas? Minha mãe está muito ocupada Com os meus irmãos Para tirar a casca delas Deixa que eu tiro as cascas Por que você, minha mãe Está sempre muito ocupada Com meus irmãos? Bom, Lili Eu acho que nem sempre Sempre nessa, olha É, pode ser Cuidar de bebês Deve ser muito difícil Não é, não Eu vivo cuidando deles E é facílimo Não parece nada fácil Um sorvetinho, quem sabe Eu sempre me sinto melhor Tomando um sorvete Eu também ia me sentir melhor Eu acho Pena que a gente não tem sorvete A gente tem sim A gente pode tomar sorvete Na minha sorveteria Meu amigos, hoje está de volta Podem entrar, freguês A sorveteria da Lilita aberta Eu posso te ajudar? Não, Lissa Obrigada Mas a sorveteria é minha Só eu posso trabalhar aqui Senta lá para ser servida Você já escolheu? Samba de brigadeiro quente Yeba, yummy Eu quero a mesma coisa, por favor Só que eu vou querer com duas bolas Volto já 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 sabe o que é? Eu quero Descobre aqui O braço no col Novos jogos Eu quero Escolhe isso Tem chupado Eu quero O boleto Tem chupado E sabe o que é? Escolhe o que é? O que é que vão pedir? O que é que vocês têm? O que é que a gente tem? A gente tem tudo Tem tudo? Hum... Não tem pressa E você quer o que? Ah, que bom Ah, é uma casquinha Com fã Ah, sim Uma casquinha De que sabor? Ah, eu quero de banana É pra já Prontinho Obrigado Não tem problema Eu trago outra casquinha Ah, e as vezes são o que? Sandars Eles têm uma cara tão gostosa Posso trocar minha casquinha por um deles? Tudo bem Dois sandars Ei, o Bongo ganhou duas bolas Foi o que ele pediu Ah, é? Então quero um outro sandar Só que dessa vez com três bolas, tá? Eu também quero outro sandar, por favor Mas você nem tocou nesse Ah Ok Outro sandar Você tem de baunilha? A gente tem tudo Outro sandar Mas com quatro bolas dessa vez Já sabe o que vai querer? Você tem de baunilha? A gente tem tudo Você se lembra? E cereja Você tem cereja? A gente tem tudo Você não quer ir lá ver? Aí fica mais fácil Me dá uma ajuda Corveteira Tô indo Eu quero confete no meu sandar Confete? Tudo bem Você que tem que escolher Não desça O que você quiser Você que tem que escolher Eu adoro confete E aí, o que que são essas coisinhas? Ah, é confete Eu adoro confete Tem chocolate crocante? Tem tudo Eu já disse que a gente tem tudo Então também quero confete no meu sandar Tá bom, tá bom Volto já O que? Chantilly Castanha E uma cereja Vem aqui É, e chantilly Tensa Desculpe, Nessa Esqueci de você de novo Não tem problema Escolhe qualquer coisa, Nessa Tá O que você gosta? Escolhe qualquer coisa O que mais eles querem Você me dá uma provinha? Castanha e chantilly também, por favor Eu já sei o que eu quero Finalmente O que? Bolo A gente Não tem Bolo Não vai ter chance E eu Morão E tá É Quero uma chute Colate na outra Sorveteira Eu quero um sandem com 32 bolas de sorvete E eu quero um com 33 Sorveteira Para Todo mundo Dito Tem certeza de que não quero uma ajudinha? Uma ajudinha? Vem Tá Quer que eu descasque as tangerinas agora? Não precisa, mãe Eu que vou tirar a casca de uma pra você É mesmo? Obrigada, amor Sabe de uma coisa? A tangerina fica muito, muito mais gostosa Quando é você Que tirar a casca Estão prontos? Uma expulsão sem precedentes Vamos escalar montanhas Contação Preparar para a decolagem Amizade Tomei me chamou? É Com muitas gargalhadas Ode Da Que 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 E aí